Boa tarde, senhores vereadores, senhora vereadora, em nome do presidente, Lucas Manequinha, quero cumprimentar todos vocês. Em nome do nosso diretor de desenvolvimento, Tuquinha, cumprimentar todos os servidores aqui da Câmara também. Cumprimentar de maneira bem especial o meu amigo Tranquinho, suplente de vereador também. E mais especial ainda o meu amigo André, meu amigo Pedro Bovê, atletas do nosso município, fiquei muito feliz quando vi que a gente tinha conseguido o êxito, com muita dificuldade, como o vereador Cristian falou, muita luta, e um segundo lugar muito honrado. Tenho certeza que cada um de vocês, atletas pilhações, deram o seu melhor. Eu quero começar agradecendo também a nossa secretária de Assistência Social, a Sarita, qual prontamente me atendeu, respondendo o recorimento sobre as cestas do café. E se comprometeu de que está lutando pela conquista do Kit Café. Mudou a nomenclatura, agora vai passar a se chamar Kit Café. E ela vem procurando parcerias para que possa estar contemplando os nossos idosos. Os idosos, lembrando esse, que não receberam, ao longo do ano, a cesta de café. Então, ela me respondeu prontamente. E eu acredito muito no trabalho da Sarita. A gente conhece ela, uma pessoa que está fazendo um belo trabalho. Agradecer também ao secretário Pedro Nau. O Pedro me atendeu prontamente, a comunidade do Boa Vista, que estava passando por apuros ali com os mosquitos borrachudos. Eu visitei o Pedro lá, me coloquei à disposição também e logo ele atendeu. Eu estive lá com o engenheiro, estive lá com o pessoal da secretaria e conseguimos sanar esse problema que estava deixando a comunidade ali do Boa Vista bastante apreensiva, principalmente porque os mosquitos borrachudos não trazem benefício algum para a natureza, para nós, seres humanos, pelo contrário, só causam desconforto. Então, a gente conseguiu sanar ali. Agradecer também ao Fernando Henrique da Silveira, radialista, e também presidente do Conselho Estadual de Itorpecente, o qual ele me convidou para estar na Rádio Biguassu. Estive lá a oportunidade de ir o sábado pela manhã, a gente bateu um papo. Entrei com algumas indicações. Acho que o nosso novo secretário até cansou de falar meu nome. Ficamos aí uma semana sem sessão, então eu me vi aí na obrigação de estar atendendo. A demanda que não é minha, não é minha, não é nossa. Geralmente, quando a gente vem para a tribuna apresentar uma indicação, é porque o morador, uma comunidade, está pedindo. E, dentre elas, eu quero destacar a troca de ponto de ônibus na marginal da BR-101, que fica ali de frente ao túnel de pedestre. Aquele ponto de ônibus já não suporta há muito tempo, não é, Verador Luan? O número de pessoas que ali utilizam. Então, fazer a troca, já que está sendo trocado na cidade inteira, solicitar para a Vanessa fazer essa troca, bem como a placa de cuidado, cuidado crianças, o ar escolar, enfim, na frente do Eloísa ali. A faixa do pedestre também já está bastante apagada. Eu liguei para a Vanessa, porque não adianta só fazer indicação, não é, senhores? Vocês sabem disso. A gente tem que fazer indicação e correr atrás. Mas a Vanessa prontamente me atendeu, já mostrou o planejamento lá. Tenho certeza que logo ela vai estar atendendo, bem como a pintura de faixas e lombofaixas da Homero de Miranda Gomes. E quero deixar aqui também um parabéns para a Vanessa. De fato, a Vanessa está fazendo um trabalho bem diferenciado. Eu conheço a Vanessa há muito tempo, eu não esperava nada ao contrário disso. Solicitar a construção de ponto de ônibus do posto de saúde na comunidade da Rússia. O vereador Elson não está mais aqui nessa casa, que era o vereador que representava aquele bairro. Mas, ao contrário do que muitos pensam, eu estou vereador e estou vereador de todos os bairros do Bigoçu. Não é só de um bairro ou de outro. Estive lá na comunidade da Rússia, e eles passam diariamente a dificuldade de ter que ir no seu posto de saúde, que é no bairro de Santa Catarina. Os senhores aqui sabem. E aqueles que não têm um meio de se locomover, um carro, uma moto, enfim, eles têm que caminhar ali pela BR, a CC407. Eles têm que ir caminhando até lá. Então, imagina, vereador Mané, como idoso, uma idosa, que não tem como ir, tem que caminhar até lá. Então, a gente precisa ver. Claro, é uma obra, a gente sabe a luta que é, mas aqueles moradores precisam de ter um posto de saúde ali na sua localidade, bem como uma área de lazer. É um bairro que vem crescendo muito, tem muitos idosos, muitas crianças, e aquele bairro está pedindo aí a nossa atenção. Na última quarta-feira, eu participei, só para finalizar, presidente, eu participei ali no CRAS, do projeto de portas abertas, e pude conhecer o trabalho incrível que o CRAS promove na nossa cidade. Então, eu fiz uma indicação sugerindo que o CRAS de portas abertas esteja na Casa do Povo, nos bairros da Cachoeira, e também na Casa do Povo do bairro Bom Viver. Por quê? São bairros que ficam distantes, e elas têm lá o cronograma de que, de fato, elas recebem poucas pessoas desses bairros, mas que a demanda existe. A demanda existe e existe muito. E o CRAS é um dos setores mais importantes que existem no nosso município para as famílias que passam por vulnerabilidade. Acreditem ou não, tem muita coisa que o CRAS faz e que a gente é pouco informado, ou é informado ou não é utilizado. Então, a gente precisa criar coisas que facilitem para que a nossa população possa usar. Por enquanto, era isso. Boa noite e muito obrigado.